E vamos ao vivo para a capital, Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Hoje estreando aqui comigo, aqui nesta manhã, o Geliel, é isso mesmo? Bom dia, Geliel, seja bem-vindo ao RCN Notícias e quais são os destaques aí da capital morena? Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Eu sou o Geliel Oliveira, estreando aqui com vocês na RCN. E antes de mais nada, é legal a gente daí desejar um Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as nossas ouvintes e todo mundo que acompanha a nossa programação, juntamente com todas que trabalham aqui com a gente, não é mesmo? Bom, e para falar um pouco hoje, o governo do Estado... Pode, perdão, pode continuar. É isso mesmo, parabéns a todas as mulheres, não só as três lagoenses, mas também as campo-grandenses. Agora sim, vamos aos destaques, então, desta manhã de terça-feira aí na capital. Isso mesmo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, lança nesta terça-feira hoje a campanha O Protagonismo das Mulheres Sumatogrossenses, Empoderamento e Empreendedorismo. O evento de abertura está previsto para hoje, às 8 horas, no auditório da governadoria, com a sonoridade de entrega dos bens permanentes para restaurar aí os órgãos da Rede de Atenção e Proteção à Mulher Fronteiriça, aos municípios que entregam o programa EMS Fronteiras. Já no período da tarde, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, será realizado a partir das 1h30 na Somassu, com a presença de gestoras políticas para as mulheres vereadoras, autoridades e lideranças do interior, o anúncio das parcerias para o ano de 2013, com a interação de empresas Amiga da Mulher, no lançamento do Estado, no mês de março, a SPP atua a mobilização, a sensibilização da sociedade, alertando para a não discriminação e a não violência para a valorização das mulheres, com foco no empoderamento e no empreendedorismo nessa parcela da sociedade. É um evento muito cheio que volta a atenção justamente para esse dia tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher.